Paras mamas do Nubê que eu vou levar só pra viela Vai ser papapá, papapá na tchaca dela Vai, vai, perereca vem, vem Pertreca vai, vai, perereca Na tchaca dela vai, vai, perereca Vem, vem, perereca vai, vai, perereca Pertreca tá aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada Comprei um arsenal de festa, um arsenal de bala Agora toma pai, oh, toma, toma rajada Agora toma pai, toma, toma rajada Agora toma, 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 toma rajada Agora toma, 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 toma rajada Paras mamas do Nubê que eu vou levar só pra viela Vai ser papapá, papapá na tchaca dela Vai, vai, perereca vem, vem Perereca vai, vai, perereca Na tchaca dela vai, vai, perereca Vem, vem, perereca vai, vai, perereca Pertreca tá aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada Comprei um arsenal de festa, um arsenal de bala Agora toma pai, oh, toma, toma rajada Agora toma pai, toma, toma rajada Agora toma, 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 toma rajada Agora toma, 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 toma rajada Pertreca vai, perereca 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 Pertreca vai, perereca